Eu vou trazer agora pra vocês os aniversariantes do dia dessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Quem é que tá apagando as velhinhas hoje? A Gleide, a Taíde. Parabéns, Gleide, sucesso, paz, saúde e muitas felicidades, garota. O Isabel, a Isabel Sampaio também. Parabéns, Isabelzinha, que Deus te abençoe hoje sempre. A Luciana também hoje, recebendo o carinho da família e dos amigos. Parabéns, Luciana. Quem mais aí? A Kemely também. Parabéns, princesinha linda, que Deus te proteja hoje sempre. Quem mais apagando as velhinhas? A Zesa, Dona Zesa, que Deus te proteja muitos anos de vida. Vaninha também hoje apagando as velhinhas. Com muitas felicidades, recebo o carinho de todos. E a todos que estão completando a Idade Nova hoje, sejam se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o nosso fenômeno. Fica alerta!